A imprensa evoluiu, a imprensa regrediu, a imprensa amadureceu. Qual o relacionamento com jogadores, com treinadores? O que é o seguinte, tem bons profissionais na imprensa como tem maus profissionais. Tem bons treinadores e tem maus treinadores. Tem bons jogadores e maus jogadores. Isso faz parte da vida profissional. O que eu acho é que a relação, ela ficou muito, muito... São muitos veículos, antigamente você tinha os jornais e as rádios. Hoje você tem muitos veículos ao mesmo tempo tendo que ter notícia. Então quando você vai para uma coletiva hoje, você enfrenta no Flamengo 20, 30 pessoas, diferente. Cada veículo diferente na sua abordagem, no seu interesse, no site, que não sei. Então é muita confusão. E isso é complicado, porque antigamente você sabia que na rádio, os programas que davam mais audiência. Jornal, qual o jornal que vendia mais? Hoje em dia você tem que saber que a internet hoje é o caminho mais rápido que tem da notícia chegar. Ela chega no mesmo momento e é uma velocidade com uma penetração muito grande no mercado de... Então você tem que estar muito preocupado com o que vai acontecer. E acho que a preocupação exacerbada da coisa ruim, como se vender a coisa... No dia eu estava em um programa de televisão, aí eu fui, o programa foi assim, polêmica no clube tal. Aí tá bom, aí eu li polêmica no outro clube. Aí eu falei, polêmica no outro, só tem polêmica, não tem coisa boa? Então porque a polêmica é da audiência, porque são essas coisas todas que foram meio que jogando, antagonizando. A relação ela está totalmente antagonizada, não existe. O que existe hoje é as pessoas preparadas, o atleta tem assessor de imprensa, o técnico tem assessor de imprensa, o clube tem assessor de imprensa. Então ficou uma relação muito profissional e muito distante. Não existe mais um contato corpo a corpo, que era uma coisa legal. Não existe esse mais papo, tá mais impessoal hoje. Muito pessoal, muito impessoal. Aquela coisa, a conversa no vestiário depois do jogo. Acabou, acabou, acabou. Mas aquilo ali aproximava. Você me cobriu também, o André, eu estava no Palmeiras. Acabava o treinamento, você dava entrevista, depois você ficava batendo um papo. Aquele bate-papo você vê muito mais como informação do que a própria entrevista. Ali você batia o papo e aí você soltava algumas coisas que te interessavam e o jornalista pegava aquilo também que interessava e caminhava por ali. Fazia questão de ser um corpo a corpo e existia mais respeito. Hoje, o cara faz a pergunta lá, vira o rosto pra você, te faz a pergunta, vira o rosto pra você, já tá... E não nem te olha na resposta. Então é complicado isso aí, entendeu? Então tá uma relação muito... E eu acho também o seguinte, eu tenho falado constantemente isso. Nós, tantos jogadores, quando o André falou nisso, o Wanderlei vem preparado, vem preparado. Eu tenho hoje o Lombardi, que cuida da minha situação lá em São Paulo. Um assessor de imprensa que fica em São Paulo. Qual o primeiro nome do Lombardi? Luiz Lombardi. Luiz Lombardi, profissional Lombardi. Tem contratente o Tinoco, que agora, o escritório dele junto com o Vinícius, o Márcio, que faz a minha parte... Tem profissionais que cuidam do seu relacionamento com a imprensa em São Paulo e de profissionais diferentes que cuidam no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, quando eu vim pra cá, você tem que estar preparado aquilo que pode acontecer. O jogo de ontem, as coisas... Aí você vem preparado. Quando você vai chegar, vai pra uma coletiva lá no Ninho, você chega pra assessoria de imprensa do Flamengo, qual é o assunto que tem hoje aí? O que tá em pauta hoje aí? Qual o veículo que tá aqui aí? Ele te prepara. Então você vai... Você recebe um briefing da assessoria e pediu pra... Claro, aí você vai. E quando o cara te pergunta que você não responde aquilo que ele quer, porque você já tá preparado pra pergunta, ele fica zangado. Aí te agride. Uma pergunta tem que existir. A resposta também é aquela que eu der, não é aquela que você quer ouvir. E aí passou a antagonizar ainda mais. Por quê? Ele quer que a resposta seja aquela que ele achou que ia ser uma surpresa. Só que isso não é mais surpresa. Você já tá preparado pra aquela resposta, porque você sabe qual é o assunto. Entendeu? Por exemplo, a William chegou atrasada e mandou ficar em casa. Então você sabe que ali todo mundo vai estar pautado pra aquilo ali. Então você já tem a resposta. E às vezes não é aquela que você quer ouvir. Eu acho que aí cabe ao entrevistador perguntar a segunda, a terceira. Aí o entrevistador fica chateado porque hoje só podem duas perguntas numa coletiva. Então tudo isso gira uma área de atrito muito grande.